Oi Skid, vem ver minha bola. Olha o tamanho da minha bola, tem inchada, mano. Mano, que porra é essa? A bola aqui, velho, ó. Big, é grande. Vem, não, eu tô lagado. Ele tá muito lagado, velho. Mano, eu venho muito longe, velho. Me dá uma carona, pelo menos. Para de andar, velho. Caralho. Tô parado, cara. É tu que tá lagado. Meu Deus, o que que espalhou lá atrás? Meu Deus. Gente, um caminhão deu o parto a outro caminhão, velho. Caminhão fez o quê? Deu um parto a outro caminhão. O problema é que a ideia que eu tive e precisa é que todo mundo tenha uma conexão boa. E eu não tô com conexão boa. Vamos tentar mesmo assim, foda-se. Não tem problema, né. Ele não tropeceu com a bota na minha moto. Toma no seu cu. Mano, eu deu dois sucos, velho. É, patrão, relaxa. Toma um chute. Eu te acertei. Que isso? Vambora. O que? Os dois tão me roubando ao mesmo tempo? A gente cresceu pra mim. Eu acho que a gente mudou o bug. Não, 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 não. Vocês multiplicaram, tem duas bolas. Tem duas bolas. Aí uma bola tá descendo. Não. A bola sumiu, velho. Eu acho que ele quer vir aqui comigo. Não. Pera, ele quer. Ele quer mesmo? Porque ele entrou no carro. Aí a polícia veio atrás de mim. E aí, polícia? É meu isso aqui? Pera, a polícia não tá perto de você, bicho. Não, não tá não. São as minhas amigas daí. É o Tom e o Jerry. Oi, moço. Entra aí. Aí. E olha, eu tô jogando pra vinha, velho. O que? Então, eu vou rampar a lagada. Só pra ver. Meu Deus do céu, mano. Aí, ó, ó, ó. Meu Deus do nada de posso. Girando, 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 girando. Não, tá três das pés. Eu acho que o jogo tá 60. Tá incrível. Mano, olha isso. Mano. Eles girando. Ô, Fuggy, tá vendo isso daí ali na frente? Tão, vagabundo. Eles vendem em Yamako. Ah, eu quero em Yamako, mano. Então vai ali conversar com eles, vai. Ai, 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 ai. Eu quero duas toneladas de Yamako. Ai, minha cabeça. Que pressão ruim. Que isso, que isso, que isso. Ai, ai, ai. Não, não. Eu não vou pagar, não. É ele que vai pagar. Ele que vai pagar. Quero duas toneladas de Yamako, mano. Ô, ô, meu Yamako, mano. Ô, ô. Tá louco, mano. Dá o macaco. Dá o macaco pro cara, mano. Porra. O que é isso, cara? Ai, me deu dinheiro. Agora com o macaco. Agora com o macaco. Dá pra atravessar o Maralbo, aquele banho? Vamos tentar. Ai, foi quase, foi quase, foi quase. Tá embaixo. Cadê tu? Eita, filho. Fica aí, Fuggy. Saiu. Alguém gruda em mim, alguém gruda em mim. Quero uma mochilinha também, quero uma mochilinha também. É pra colar o bagulho. O cara aí deu um socão. Pode se brigar, velho. Gostei aqui. Caralho. É pra botar mochila, mané. Eu tava colocando mochila, mano. Ficou com dor de cabeça, é? Ficou com dor de cabeça? Caraca, Vini. Tá bem? Bom. Tô bem. Vou mandar isso aqui pra ele. Tem certeza que tá bem? É, vocês estão aparecendo, eu sei. Caraca, ele tem, mano. Oi, ai, ó. Poma, eu choro. É, caralho. Não, vamos fazer tiro o ovo no carro, pô. Entendeu? A gente fica aqui, aí o boneco voa, entendeu? Entendi, entendi. Quer dizer, se um dia ligar o fogo amigo, vai ser quatro números. Ó, se eu fugir. Não vai ser quatro números. Ó, fude, seu puto. Para fugir. Eu quero ser arremessado, velho. Eu sei, cara. É ali, eu tô apontando. Eu tô apontando pra caminhonete, cara. Fica parado, vambô. Alguém matou o filho. Que isso? Fica parado. Fica parado, por favor. Mano, o cara tá todo troço. Agora eu fui voando. Tá ligado que tu cai no chão e fica aqui pra gente, né? Não tem como saber. Ah, mas eu aviso, eu aviso. Eu aviso, eu aviso. Fugir, ajeita o carro. Pra não jogar na água, na estrada. Tá bom, cara. Meu Deus do céu, mano. Você que me empurrou, cara. Olha, eu disse, ajeita pra gente ir na estrada. Bota o carro na estrada. Olha o que ele fez. Botou no acostamento, mano. Tá, vamos ver se agora funciona. Alguém acelera aí. Eu falo quando tu explodir a C4, Vini. Fica com o botãozinho no G. Agora, Vini. Eu tô no carro. Ih, não explodiu o carro. Ai, me atropelaram ainda, mano. O que? Vitor, eu estou ligado. Ah, velho. Tô triste, velho. Então, vamos lá. Meu amigo eu fui. Mano, meu amigo. Ele tá aqui deitado no chão. Mano, ele foi. Duvido alguém chegar aqui. Duvido alguém chegar aqui, ó. Não, Skid, tu caiu aí. Eu vi onde é que tu caiu. Pode voltar, pode voltar. Tá roubando, tá roubando, mano. Não cai nada, não. Ai. O que o Vini foi? Tá aqui comigo. Eu fui mais longe da minha mancha de sangue aqui. Ah, mas eu tô aqui, eu ganhei. Tô na tua frente. Mas cadê tua mancha de sangue? Tá aqui, ó. Tá aqui, na minha frente. Meu Deus, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu vou mostrar pra esses palerma aqui o que é arremesso, mano. Cara, o teu vai ser o mais brote só porque tu tá pagando o pau. Ele foi pra trás. Tá ligado, gente. Tá ligado? Dá, dá. Dá. Dá? E teu Skid foi sorteado? Eita! Nossa! Pera, o Skid foi sorteado, então. Fui sorteado? Não foi, porque tu foi o único que morreu do jeito. Mano, tem um barco aqui. Olha onde é que tem um barco. Tem no barco? Eu vou cair. Vai, acelera, 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 acelera. Ai, que me matou. Fugir muito pra trás. Muito, 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 muito. Continua, continua, continua. Eu vou cair. Meu Deus! É pra trás. É pra trás. É pra frente. Meu Deus! Alinha, alinha comigo, Fugir. Alinha, alinha. Vamos sincronizar, sincroniza, sincroniza. Alinha. Sente, sente, sente. Sente a minha dança. Eu tô sentindo. Vou dançar, vou dançar. Ah, viu o bração. Vem. Viu o bração. Fui. Fica parado, fica parado. Pra frente, pra frente. Opa, fui! Você tá maluco, Vinícius? Como assim, cara? Onde você tá? Meu Deus, passou em teus pernas. Nossa! Leone, me pega, Leone. Eu vou cair no teu colinho. Ai! Segurei, segurei, segurei. Obrigado, Leone. Ai, eu pego, eu pego, eu pego, hein? Pô! Não dá, mano. Não dá, mano. Não dá, mano. Você tá de sacagagem, mano. Tem espaço no timer. Encostar de dentro. Que que é isso? Ai, vai ser parada. Ela sai pra esquerda, não ia dar. Tô indo ajudar, tô indo ajudar. Você não ajuda. Vai pra lá, vai pra lá. Eu vou ligar pro le... Ai, meu Deus! Ai, ai, Felicia. Polícia, não vem atrás de nós. É incrível isso. Aqui um carro que dá pra seis, mano. Ai, ele fez. Aí, isso. Não, não, pô. Que isso? Pera, quem que tá roubando? Pera. É o quê? Ai, o Felipe me matou. Que isso? Eu vou fugir. Dá licença, mas... Oi! O cara te roubou. Ai, mano, que isso? Ai, ó. Vambora. Não me molha, não me molha. Ai, me molhou, mano. Tô tentando salvar, tentando salvar. Precisa atirar, não. Não, não tô com o cu pegando fogo, não. Precisa salvar, cara. É a laranja, é a laranja. Nossa, pula do carro aí. É a laranja. Não! Puta que... Eu te odeio. Eu tava... Eu tava... Eu tenho que colocar uma, C4? Uma, uma. Quê? Ai, duplicou. Ih, tem duas bolas. Que isso? É a segunda bola. Ai, 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 tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo. A gente deveria estar na frente dela, não atrás. Ai, tem que atravessar ela. Jenna Jones ao contrário, foda-se. Não, ela caiu a mão. Por que eles explodiram a C4? Não! Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. É, tá banhada correndo. Mano, pra mim ela tá do meu lado. Não, tá descendo. Ela desistiu. Ela desistiu. Ela tá ganhando em frames, cara. Mano, eu tô escutando o barulho de C4. Alguém aperta G. Não, não, tem minha... Ah, todo mundo consegue usar a arma, Skid. Não. Ah, veio a caixa. Então a gente usa a melhor arma do mundo. A pressão, quer ver que ele vai se matar antes? Boa. Otário! Ai, aqui pariu. Tô vivo. Para que é das... Eu tô... Ah, Skid. Não tá vivo não. É, droga, eu matei meu avião. Vai, vai, atira em mim, Nione. Isso não é atirar. Meu paraquedas, você tá pegando fogo. Tô batendo, bicho. Cheguei, galera. Oh, oh, beleza. Eu não sei como eu entrei. Vai, vai, cabe. Vai, vem, vem, vem. Vem que cabe. Puta merda. Como é que cabe? Nossa, como tá pegando esse manche, hein? Olha isso que ele pega no manche. Gostou? Gostou? Tá pegando bem no manche. Tu e o Sharmic, os dois tão pegando. Eu tô pegando. Nem te falo. Ah, eu tô pegando no manche mesmo. Tá pegando no manche. Meu manche tá muito duro. Não consigo mexer muito nele, não. Ô, Fuji, tô te vendo, hein? Não vem aqui, não, Fuji. É, em teoria, não era pra tu estar vendo o Fuji. É a revolta, é a revolta. Ah, caralho, o Tio... Ele errou. Ele errou. Tio, Fuji, na frente. 3, 2, 1 e foi. Caraca, apareceu só a alma dele mandando... Apareceu a alma. Apareceu a alma dele. Foi carbonizado. Apareceu a alma dele. Tchau, tchau.